Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema Não tenha pena da mulher que não teve pena de você. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. O e-book é a chave da sedução, vale a pena conferir. Veja bem, voltando ao tema do vídeo de hoje, que é não tenha pena da mulher que não teve pena de você. Preste bem atenção, a mulher, por alguma razão, seja qual for, ela diz que não gosta mais de você. Te abandona, te despreza, te bloqueia às vezes das redes sociais, não quer nenhum contato contigo e vai para a cama com outro homem. Ela passa nessa situação meses e meses e você sofrendo. Aí vamos dizer que no futuro, no futuro, a médio ou longo prazo, você consegue se firmar na vida, você se reequilibra e é um novo homem, um homem de sucesso, um homem bem resolvido na vida. Aí, por alguma razão, ela te procura, dizendo que descobriu, nesses meses que ela ficou longe de você, que você é o grande homem da vida dela e que aquele homem pelo qual ela te trocou era um homem errado. Ela cometeu um erro e agora quer reparar esse erro. Aí eu te pergunto, ela chega chorando, ela chega se humilhando, ela chega suplicando pelo seu amor, pela sua atenção, pelo seu retorno. Agora eu te pergunto, você vai ter pena dessa mulher e vai voltar para ela quando ela não teve pena de você? Quando há meses atrás ela te abandonou, ela te humilhou, ela te bloqueou das redes sociais, você vai voltar para essa mulher? Tem certeza que esse é o caminhão certo? Tem certeza que essa é a coisa certa a ser feita? Pense bem. Se ela tivesse se dado bem no relacionamento, ela jamais voltaria para você. Jamais. Quando uma mulher, uma ex, volta a te procurar, é porque ela quebrou a cara no relacionamento dela com aquele homem pelo qual ela te deixou, pelo qual ela te deixou, certo? Então, voltar para uma mulher dessa é sentir pena e misericórdia de uma pessoa que não teve pena de você, que não teve misericórdia de você. Pense bem no que você vai fazer, porque a mágoa que está dentro do seu peito nunca vai sair, por mais que você goste dessa mulher. A mágoa, pelo desprezo que ela lhe deu, pela humilhação que ela lhe fez passar, não vai sair nunca de dentro de você, por mais que você goste dela. Pense bem se realmente essa mulher merece a sua pena, porque, lembre-se, ela não teve pena de você. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.